O Tributório de Contabilidade é responsável por controlar, por gerenciar, analisar os lucros, as contas, as despesas das empresas e também das pessoas físicas. E isso tudo é registrado por meios de lançamentos contáveis, que após todos os registros informados, eles são analisados para que possamos enviar essas declarações aos órgãos públicos, os órgãos da Receita Federal, Estadual, Municipal, Previdenciária. O Escritório de Contabilidade tem grandes responsabilidades diante da sociedade, tanto para as pessoas físicas como também para as pessoas jurídicas. É importante a gente lembrar que existe algum tabu voltado ao Escritório de Contabilidade apenas para empresários. Mas não, como você mesmo disse, pessoa física também tem essa necessidade de passar por um escritório. As pessoas jurídicas, elas necessitam de apontador até para responder a esses órgãos citados, com prazos estabelecidos por órgãos pela Receita Federal, enfim, para que as empresas não sofram multas. E também as pessoas físicas, produtores rurais, pessoas físicas ou uma agropecuária, pessoa jurídica. As empresas, microempreendedor individual, o empregador doméstico também, que é uma pessoa física, porém, se ela registra seu funcionário, sua funcionária precisa também de um contador para registrar todos os fatos e apresentar as declarações necessárias aos órgãos. Bom, a gente sabe que nós passamos por um momento muito atípico, nós viemos aí de uma pandemia. E como que foi esse cenário para o Escritório de Contabilidade? Para o Escritório de Contabilidade também não se passou despercebido. A dificuldade financeira, a crise mundial afeta todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, o escritório também não está além disso. E a gente vê também a dificuldade dos empresários diante de toda essa crise. Então, o Escritório de Contabilidade, juntamente, fica atento a todas as liberações de preços, de financiamentos, que o governo tem estabelecido, as empresas, as pessoas físicas, para estar orientando o contribuinte. E o Escritório de Contabilidade também passa por essa dificuldade, porque também, devido ao contribuinte estar em dificuldade, muitas vezes também respinga no nosso recebimento, no nosso trabalho também. Bom, hoje, como a gente começou falando, é o dia do empresário de contábil. E eu acho importante a gente terminar essa nossa fala trazendo, mais uma vez, a responsabilidade e a necessidade desse escritório de contabilidade para a nossa sociedade brasileira, que é algo muito importante. Sim, para um escritório de contabilidade, é importante que o empresário ou a pessoa física, ela seja bastante transparente em todo o seu movimento mensal. Com as informações que vêm das empresas e das pessoas físicas, a gente pode gerir melhor todo o nosso trabalho. Então, existe um trabalho de parceria com o indivíduo, a empresa e o escritório de contabilidade. Porque nós poderemos oferecer um melhor trabalho, aquele que nos procura, quando vem algo bem transparente para nós.